ela vai estar bem cansada soltura de uma pirarara aqui no rio o seu Jonas do Paraná sucunduri ali, está ali o seu Jonas vamos lá, olha o tamanho deu uma passadinha embaixo deixa recuperar bem deixa ficar tranquilo mas não tem prensa, agora nós vamos embora já fez a alegria do pescador rapaz, olha ela pegou lá em cima olha como é que ela está aí se ela já estiver boa tenta colocar ela para sair para frente isso vai você que manda esgotado não dava porque eu fiz um treino antes saiu com estilo ô Glória fechamos com chave de ouro o que eu fiz um pouco ainda porque eu soube e eu soube